Fala galera, tudo jóia? Mais um Flipchart Friday hoje e dessa vez a gente vai falar sobre como formar profissionais em vendas. Naturalmente para eu formar um profissional em vendas eu tenho que treiná-lo. Isso é básico, bom senso. Mas como que a gente faz para treinar alguém para te performar bem em vendas? Aqui eu estou falando e eu quero deixar claro para todo mundo, tanto de SDRs quanto de Account Executives, ou seja, Hunter e Closer. O cara que tem pré-vendas e o cara que está em vendas. A gente está falando dos dois lados. Mas quando a gente fala de treinar, de ensinar vendas para alguém, seja daí falando de formar um vendedor do zero ou melhorar um vendedor que está dentro do meu time e aí a gente pode retornar aí a um clichêzinho antigo, o Direto e Reto aparece de novo no LinkedIn, que é aquela conversa entre o CEO e o CFO, né? Que o CFO vira e fala, pô, e se a gente gastar, investir, treinar, todo mundo do time e o pessoal sair? Aí o CEO volta para ele e fala, pô, e se a gente não treinar e eles ficarem? O que é pior? Seu time de vendas tem que estar buscando uma otimização constante. Todo mundo tem que saber como melhorar. E basicamente o treinamento é a melhor maneira de você fazer isso acontecer ao longo do tempo. Você tem que garantir que o seu time, dentro de todas as semanas, ele está melhorando o processo dele. Por quê? Em primeiro lugar, porque o seu vendedor pode sempre melhorar a performance dele. Em segundo lugar, a gente está hoje em uma era onde a mudança ocorre rapidamente. Se o seu time não se adapta a essa mudança e parte do treinamento é voltado para você se adaptar à mudança e deixar de fazer algo que antes dava certo e agora não está dando tão mais certo, encontrar agora uma nova saída para continuar com o resultado alto. Em outros casos, até mesmo melhorar ele. São os dois momentos onde a gente pensa em evolução do seu time de vendas. E aí? Antes da gente falar sobre o que eu tenho que ensinar ou como eu tenho que ensinar para o meu time, eu tenho que abordar como que a gente aprende algo e como que eu deveria pensar na estrutura do meu treinamento para o meu time de vendas. Em primeiro lugar, se você já me viu falando isso, é porque eu realmente gosto dessa analogia. Eu ouvi ela pela primeira vez do Elon Musk, mas eu sei que não é ele o responsável por fazer essa analogia em primeiro lugar. Mas eu acho que quando a gente olha para o conhecimento como uma árvore, ele faz muito sentido. Por quê? Porque eu estou falando de tronco e raízes como os fundamentos de um campo de conhecimento que eu estou querendo dominar. Depois eu estou falando dos galhos como uma metodologia. Então é uma maneira de sustentar, tipo, os meus fundamentos, eles estão sustentando as metodologias que eu vou usar para aplicar onde? No meu contexto, que são as folhas. Eu não consigo utilizar diferentes contextos sem ter metodologias onde eu consiga aplicar nesses cenários. E essas metodologias surgem a partir dos fundamentos. De novo, dá para ir e dá para voltar na mesma linha de raciocínio. O que é importante da gente saber aqui? No final das contas, quando a gente vai falar de vendas, a gente está tratando de fundamentos voltados para entender exatamente como que o ser humano percebe valor, como que ele vai acreditar em você, como que você cria uma conexão, um rapor com esse ser humano. A gente está falando sobre como algo nos move de atenção, interesse, desejo para chegar na ação, que é exatamente o que a gente quer que todo líder nosso faça. E aí, para isso, eu vou entender os fundamentos de como que ele faz a passagem, os gatilhos mentais que eu vou trabalhar com essa pessoa, com esse meu lead. E depois que eu entender quais são os gatilhos corretos e como que existe um storytelling, uma ordem, para eu trabalhar com esses gatilhos, por exemplo, ou com os fundamentos da venda, eu vou aplicar eles dentro de uma metodologia. O spin selling não é nada mais, nada menos do que isso. A gente está trabalhando justamente com uma lógica de, pô, deixa eu demonstrar que eu entendo do seu cenário, que eu não estou chegando e tentando te oferecer uma solução de prateleira, e isso faz o quê? Com que ele aumente a percepção de valor do meu negócio, da minha solução. Depois disso, deixa eu trabalhar com um problema. Eu quero entender exatamente onde eu vou resolver para eu conseguir tangibilizar para você o que você vai deixar de sofrer. Mais do que isso, além do problema, eu vou trabalhar com todas as implicações. O problema, quando você percebe, ele é como se fosse um pacote, e as implicações, você está abrindo esse pacote e jogando, olha, está vendo isso, está vendo isso, está vendo aquilo? Em alguns casos, você pode tirar algo de dentro daquele pacote, ele parece maior do que quando ele estava empacotadinho ali, bonitinho. E aí isso também ajuda a aumentar ainda mais a percepção de valor, e ajuda a aumentar a urgência do lead. Depois vem eu trabalhar necessidade de solução, e aí você tem os gatilhos de como trabalhar necessidade de solução. Uma das coisas que o spin selling vai utilizar é justamente o fundamento de que a gente convence muito pior as pessoas do que elas mesmas se convencem. Por isso que eu faço pergunta. Eu direciono para que a linha de raciocínio dela trabalhe nesse caminho. Quando a gente fala de conhecimento, a gente está falando basicamente de tentar trabalhar com essa lógica. E para formar um vendedor ideal, eu tenho que seguir um caminho mais ou menos próximo. Para a gente, o vendedor ideal tem técnica, discurso, processo e mindset em dia. Ele sabe exatamente o que ele tem que fazer ao longo do processo dele, qual é o discurso que ele utiliza com o lead, quais são as técnicas aplicáveis ao longo do caminho, e ele acredita naquilo que ele está fazendo, ele acredita na solução que ele está vendendo, ele acredita que ele é capaz de gerar valor, e que ele é capaz de virar aquele lead. No final das contas, quando a gente fala que eu tenho um vendedor ideal, esse é o vendedor que vai ser top performer. Esse é o cara que vai ter uma performance muito acima da média. E de novo, a gente tem pouca gente assim no mercado. Mas eu quero formar meu time. Eu estou precisando melhorar o meu time. Como que eu faço para treinar o meu time? Primeiro lugar, se você já tem o seu time, se você quer diagnosticar o seu time hoje em dia, vai diagnosticar se o seu time tem os fundamentos bem trabalhados, todo mundo entende o porquê que faz as coisas, e se todo mundo entende o que faz. Se não entende o que faz, ensina o que fazer, e depois ensina o porquê. Que a pessoa sabe exatamente como tomar decisão em um piscar de olhos. Ela está no meio da conversa. Ela sabe que ela tem duas saídas agora. Ela vai apresentar uma proposta mais cara ou mais barata. Ela tem que entender o fundamento do porquê ela apresenta mais cara ou mais barata. Senão ela vai seguir sempre o mesmo caminho, e ela não tem uma tomada de decisão realmente inteligente. Ainda assim, quando a gente fala de treinar um time do zero, a gente tem um cenário no mercado brasileiro de altíssima demanda por profissionais de vendas, e de baixíssima oferta. Não tem muito vendedor disponível no mercado de verdade. Vendedor com experiência dentro da sua área, e por aí vai. Especialmente se a gente for considerar aquela lógica do Sales Acceleration Formula de Prior Success, ou de sucesso prévio. Então, vendedor que foi bem em outras empresas anteriormente, agora está disponível no mercado. Esse cara está empregado. Se esse cara está em outro lugar, é caro tirar ele de lá. E aí, o que a gente pode seguir? Vamos pegar esses dois primeiros gráficos e vamos analisar eles para a gente tomar uma decisão. Em ambos os casos, eu tenho um eixo de performance e um outro eixo de tempo. O que acontece? Acabei de contratar um vendedor, eu vou passar um tempo treinando ele, e ele vai performar ao longo desse tempo. Por que eu tenho a diferença dessa curva nos dois gráficos? Ou seja, nesse primeiro gráfico, eu tenho um vendedor que escala, ele aprende mais rápido, ele performa mais rápido, ele chega em um ponto aqui em cima, onde ele vai começar agora a otimizar o processo dele, porque ele está próximo daquilo que eu gostaria. Não tem como ele otimizar mais infinitamente, porque não tem como ele converter mais do que 100%. E ainda assim, 100% a gente sabe, todo mundo aqui sabe que é impossível de você converter no final das contas. É impossível sim. É muito raro que isso aconteça em algum tipo de processo. Então, no seu processo, você vai ficar aí na casa dos 25%, 40%, 50%, ótimo. Vamos trabalhar com isso daqui, que é uma média de mercado. Do outro lado, e esse cara aqui? Por que ele demora mais tempo e a curva dele é tão devagar? O que a gente consegue tirar de conclusão de um lado para o outro? Primeiro lugar, vamos considerar que a gente está contratando um vendedor sem experiência qualquer, um SDR sem experiência qualquer. Esse cara nunca trabalhou com vendas, ele está começando a aprender agora. Qual que é a diferença de performance, qual que é a diferença dentro do nosso treinamento que gera essa diferença de performance? Primeiro lugar, esse cara aqui, ele segue um processo e ele tem um discurso em mãos que já foram comprovadamente testados. Eles dão resultado. Se eles estão dando resultado e se ele simplesmente está replicando, ele está basicamente conseguindo multiplicar aquilo que está sendo feito dentro do meu time. E aí a performance dele vai ficar muito próxima da performance que o meu time está alcançando. Nesse caso aqui, esse cara está aprendendo por tentativa e erro. ele aprendeu um tanto de coisa que ele poderia fazer, mas ele não tem um norte, ele não sabe o que fazer. O processo dele não é um processo fechado. E aí se eu demoro tanto tempo a estruturar esse processo com ele, ele tem que aprender o que é bom e o que é ruim na base da tentativa e erro. Aí ele testa, erra, testa, erra, testa e erra. Aí ele vai testar e acertar. Aí ele dá um passo nessa curva. Aí ele vai subindo. Ao longo do tempo, a performance dele melhora. Se a performance dele melhora ao longo do tempo, o que que gera? Gera uma curva um pouquinho mais devagar. No final das contas, se eu dou estrutura aqui atrás para o meu vendedor, para o meu SDR, o que que é essa estrutura? Eu dou um playbook para ele ensinando o que fazer em cada momento. Eu vou dar para ele um processo de coaching, onde eu vou direcionar para o que ele está fazendo de errado. Eu vou consertar aquilo que ele está fazendo, que não deveria ser feito. E eu vou elogiar, vou incentivar os comportamentos que geram sucesso. E mais que isso, eu dou um stack de soluções que permitem que ele siga um processo muito claro. Que ele faça aquilo que ele deveria fazer para ele fechar aquelas vendas. Estou ajudando o meu vendedor a performar. E aí, como que eu faço para gerar essa estrutura para ele? Ou você tem um gestor que saiba fazer isso, ou você é um gestor que sabe fazer isso, ou você tem um vendedor que entra e é capaz de construir isso para os próximos, ou seja, ele deixa um legado, ou ele cria um legado para ele ensinar para os próximos, e aí ele sobe para uma gestão, por exemplo. Ou, em último caso, você contrata um consultor. Você vai ter que terceirizar esse trabalho. Aí você vai atrás de uma consultoria, que é, por exemplo, o trabalho que a gente faz aqui na Outbound Marketing, e aí você vai falar assim, cara, eu preciso escalar, ou eu preciso vender mais, eu estou tendo dificuldade, eu contrato, ninguém performa. Aí chega aqui, eu demito, está ruim, não é o que eu quero. Preciso de mais desse cara e mais rápido. Tem gente hoje no nosso mercado que vai virar e falar assim, pô, contratar tipo um cara júnior é mais arriscado. É mais arriscado dado que você não tem uma estrutura. Então, é mais arriscado dado que não tem uma estrutura. Ótimo, mas ter uma estrutura é ter previsibilidade. É basicamente isso. Se eu contrato um vendedor de mercado com experiência, as curvas que eu enxergo são essas. A curva verde é a que todo mundo quer, né? Qual que é a péssima notícia? Esse cara aqui é o melhor vendedor do seu principal concorrente. Ele entende o seu contexto, ele sabe aplicar as metodologias dentro do contexto que você está, e ele provavelmente já dominou todos os fundamentos. Ele é o melhor vendedor do seu principal concorrente. O quão caro ele é, e o quão difícil é trazer esse cara para dentro de casa. E pior, quantos deles existem? Você não tem um time inteiro de vendedores bons que trabalhavam no seu concorrente. Então, o que vai acontecer? Você contrata um cara médio de mercado, ele vai ter uma curva muito similar, talvez um pouquinho mais rápida. Ele vai aprender um pouco mais rápido. Ele vai saber, tipo, ter mais jogo de cintura ali no início dele. Por quê? Porque ele vai pegar o discurso, o processo, o contexto que você está aplicando, e vai utilizar as técnicas, os fundamentos que ele já entendia ali atrás para ele conseguir performar melhor. E aí, ali na frente, ele já está junto desse outro vendedor, tipo, super star que você tinha contratado. A diferença dele para esse cara é, ele vai ter um pouquinho mais de resultado no curto prazo, garantido, normal que isso aconteça, mas, no final das contas, ele é muito mais caro. É um cara, tipo, muito mais difícil de contratar. É mais difícil você encontrar esse cara no mercado também, infelizmente. Como que você sabe que esse cara é realmente bom? Então, no final das contas, a gente vai olhar e vai falar assim, olha, qual que é a diferença entre um vendedor júnior, um vendedor que está começando do zero, um SDR que nunca trabalhou na área, e um cara que já tem experiência na área? Depende. Depende do profissional. E aí a gente volta para o seu processo seletivo. Porque se você dá a estrutura para ele, a diferença, o gap de resultado entre um e outro, não é muito grande. Eu vou ter um vendedor muito mediano, que já tem experiência de mercado, vai ter dificuldade de evoluir. Eu vou ter, tipo, um SDR ou um vendedor júnior, que está começando, que tem muita vontade e consegue acelerar muito o processo de aprendizado dele. E aí ele bate, tipo, esse vendedor mediano facilmente. Por quê? Porque eu dei a estrutura para ele, ensinei para ele discurso e processo, para ele começar a movimentar. Ele começa a dar resultado, o mindset dele sobe, e ao mesmo tempo eu estou ensinando para ele técnica. Então, ao longo do tempo, ele aprende as técnicas. Naturalmente, a experiência traz muita coisa para ele também. Mas ele vai conseguir performar melhor, por quê? Porque correu mais atrás. Porque ele se esforçou um pouquinho mais. É o famoso hustler. É muito por isso que a gente admira esses caras. Então, no final das contas, de novo, quer treinar teu time? Oferece estrutura. Ensina discurso e processo. Um discurso para, tipo, repetir. Um processo para ele seguir. Depois disso, você ensina técnica. Isso é um atalho muito simples para você começar a performar. Você começa de um piso. É basicamente isso que você está buscando. Depois disso, vai ensinar para ele técnica ao longo do tempo para ele conseguir te ajudar a evoluir o processo. Para ele entender o porquê que ele está fazendo. Independente do tipo de vendedor que você contrata, o tipo de SDR que você contrata, faz isso. No seu time hoje, dentro de casa, se quer fazer coaching, quer ensinar o time a evoluir, entende onde está o gap de cada um desses seus profissionais. Se você é vendedor, procura os seus gaps. Entende se você sabe o fundamento. Vai trocar de emprego? Tenta adaptar o seu discurso ao processo, tipo, que está lá dentro. Então, tenta trazer o que você já tem de fundamento, de técnica, para esse cenário aqui, para esse contexto aqui. Se você fizer isso, você vai começar a performar rápido e todo mundo vai ficar satisfeito de ter te contratado. Talvez em uma promoção aí, talvez seja só uma comissão gorda no bolso. Quem sabe? É isso que você tem que procurar e é assim que a gente forma bons vendedores. Beleza, pessoal? Valeu? Comenta aí se tiver mais alguma ideia do que você quer que a gente aborde e ao mesmo tempo, se ficou alguma dúvida, pode mandar que eu respondo. Obrigadão, até mais.